Alagoanos e alagoanas, enfrentamos hoje o maior desafio de nosso tempo. O impacto da chegada do novo coronavírus é grande, mas garanto que eu e todo o governo agiremos com transparência e rigor. Trabalhamos em sintonia com o Ministério da Saúde e avaliamos a situação 24 horas por dia. Temos 105 novos leitos de UTI em montagem e vamos ampliar mais. Estamos tomando medidas novas a cada dia para evitar a propagação do vírus. Pelos próximos 10 dias, determinamos o fechamento de bares, restaurantes, do comércio, shoppings, transporte intermunicipal, academias, igrejas, barracas de praia, indústrias e outros estabelecimentos. Fica instaurado também ponto facultativo até o dia 27 no Estado, exceto para serviços essenciais. Enfrentaremos juntos esse desafio com responsabilidade, força e resistência. E aí E aí